Música Neste exercício de aterrissagem, quero que se concentre em ficar na trajetória de planeio Usando apenas o manete A ação suave do manete é fundamental para permanecer na trajetória de planeio correta Se estiver muito alto, reduza sua potência Se estiver muito baixo, aumente Mas lembre-se, sempre faça correções suaves Você não pode compensar demais Agora você pode usar o profundor para pousar Reduz o manete para a marcha lenta Agora, mude seu ponto de mira para o final da pista E cabre o manche suavemente para apontar o nariz logo acima dela Muito bem Agora aplique os freios para diminuir a velocidade da aeronave até parar Foi excelente Obrigado 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 Obrigado